Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank 2020. Primeiro vídeo do canal em 2020 do Nubank, hein? E com novidades, a galera mandando mensagem aqui no nosso canal no YouTube falando que o Nubank aumentou os seus limites, super limites, é! Vamos verificar então quais foram os inscritos que tiveram o limite alterado aí do Nubank de uma semana pra cá, né? O Nubank começou então a melhorar os limites da galera, está todo mundo feliz com o Nubank aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, começou uma onda de inscritos do canal falando que o Nubank alterou o limite o limite, aumentou o limite, nós temos um vídeo mostrando que o Nubank estava aprovando o limite de R$50,00 a R$400,00, né? Agora deu uma explosão aí nos vídeos, a galera falando que aumentou o limite do seu cartão. Vamos ver então os comentários da galera aqui no canal. Então vamos lá, o Jean Carlos tem limite no cartão do Nubank, o dele foi pra R$850,00, mas de R$300,00 é o mínimo e R$850,00 foi o máximo, né? O Dontnms, o meu aumentou também, mas o meu limite não era R$50,00, era R$3.750,00 e foi pra R$4.300,00. Olha que maravilha! Irmã Marco Lino, o meu início era R$50,00 e estou com 2 anos de uso e com 4 aumentos, hoje estou com R$1.800,00. Olha que legal, hein? Vanin Bonner, o meu limite já veio R$900,00 e o cartão nem chegou ainda, vou testar pra opinar depois, valeu! Carlos Magno, o meu já está em quase R$10.000,00, mas eu nem uso mais esses limites todos. O segredo é ir movimentando e pagando as faturas no prazo, observação, cartão não é investimento, é empréstimo com prazo, né? Logicamente que o dinheiro do cartão não é seu, é do banco, né? Alex Rodrigo Ribeiro, o meu aumentou de R$3.800,00 para R$4.400,00. Eliseu Andrade, em 2018 não fui aprovado no Nubank e em abril de 2019 ele me aprovou com um limite de R$400,00, após dois meses foi para R$800,00, no outro mês R$1.200,00 e depois R$1.600,00 e em novembro foi para R$2.100,00. Estou bem satisfeito com o Nubank, show! O João Santos fala, boa noite Leandro, parabéns pelo vídeo, o meu faz dois anos que não sai dos R$1.100,00, vou cancelar o cartão. O Leandro Pereira, depois de quase cinco meses, antes de inteirar a quinta fatura, aumentou o bendito limite de R$900,00, foi para R$1.400,00, olha que legal, hein? E esses outros limites aí, super limites também, que eu estou mostrando para vocês. Então está aí para vocês, a galera toda feliz aí com os limites dos cartões do Nubank, Nubank, em 2020, promete, hein? Eu acredito que o Nubank deve dar uma estagnada nesses limites baixos de R$50,00 aí e começar então a trabalhar os clientes já na sua base e melhorar então a performance desses clientes, logicamente, que você vai passar por uma análise de crédito, você tem que ter o score de bom pagador, né? Você não pode simplesmente ter o cartão de crédito e querer limite, né? Simplesmente por querer o limite, né? E lembrando, como falamos aqui agora, o limite do cartão de crédito não é seu, é do banco, é da instituição financeira que está lhe dando crédito, né? Então quando você tem a liberação do crédito, é um voto de confiança que eles estão dando em vocês, né? Então não cometam erros de ficar devendo, de não pagar, porque você pode perder seu crédito e depois dificilmente terá de novo um outro voto de confiança, tá? Use o cartão com sabedoria, saiba usar o cartão de crédito. Nós temos vários vídeos, mais de mil vídeos no canal que podem ajudar você em algum momento da sua vida financeira aí. Temos vídeos para todos os públicos, então você pode escolher um aí que vai te ajudar com certeza. Do Nubank nem se fala a quantidade de séries de vídeos Nubank que nós temos aqui no canal, tá? Então algum vai servir para você. E eu espero então que com esse vídeo possa aí dar aquele gás aí na galera para poder realmente se motivar a ter o cartão e conseguir logo logo ter bons limites com o Nubank. A dica é, use o cartão com sabedoria. Só use o cartão em momentos realmente que você precisa usar o cartão, né? Se você não tem nenhum programa de fidelidade, um programa de pontos que vai te trazer benefícios e você está usando o Nubank simplesmente por usar o Nubank, não faça isso. Use realmente se você necessita de usar o cartão, tá? É um cartão sem anuidade, sem tarifa nenhuma. É um cartão que te dá benefícios por não pagar anuidade do cartão e caso você adquiriu aí o programa Heroids do Nubank, então você use ele consciente para você ganhar pontos ao programa Heroids para depois você trocar por produtos e viagem, milhas aí dentro do seu programa, tá? O Nubank é um ótimo cartão e 2020 promete ser um dos melhores cartões de novo em 2020. Em 2019 nós fizemos uma retrospectiva, né? E o Nubank passou sendo o melhor cartão de 2019 em atendimento, né? Ele foi um cartão que realmente teve o melhor atendimento em 2019 e foi um dos cartões mais pedidos em 2019 também aqui no nosso canal. Então o Nubank realmente ele começa muito bem em 2020 dando aos seus clientes mais limites para aqueles clientes realmente que estão dentro da performance, logicamente que o Nubank é play T aí na sua base, né? Então tá de parabéns por ter iniciado 2020 com esses clientes felizes na sua base aí, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então! Júnior Alves, um grande abraço! Rafael Levi, São Paulo, meu amigão aqui, feliz 2020, um grande abraço! Jean Carlos, São Bernardo do Campo, um grande abraço pro Jean, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua irmã, um feliz 2020, viu? Sérgio Maser, é, o César é gerente da loja Aspetz aqui em São Paulo, um grande abraço meu amigo, pra você e pra sua esposa, um feliz 2020! Clóvis Filho, um grande abraço, porto feliz aí o Clóvis, não perde um vídeo do nosso canal, um grande abraço meu amigo e um feliz 2020! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!